Hoje eu vou ensinar você a mapear o seu relacionamento, a fazer um mapa do relacionamento dos sonhos. Mas antes, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, para você ficar por dentro de mais dicas, modo de utilização, tudo para melhorar o relacionamento. Isso daqui é um mapa simples dos sonhos, um relacionamento saudável, projetar aqui o que você deseja, para você não esquecer e continuar praticando, para vocês acionarem a dinâmica dentro do relacionamento para complementar, assim, ativar o desejo, a admiração e um propósito. Vocês estão juntos em torno de um propósito. Então vamos colocar isso tudo aqui no mapa. É fácil, você vai pegar uma folha, eu peguei aqui uma cartolina, você pode pegar o que você quiser. Pode ser grande, pode ser pequena, não importa. O importante é que essa folha, ela seja de fácil acesso para você. Esse mapa deve ser feito com muito carinho, em um momento de tranquilidade sua, ouvindo uma música que projete, que lembre o casal, uma música tema do casal, ok? Feito isso, você vai pegar a folha, no centro da folha vai fazer um círculo, como eu fiz aqui. Eu fiz esse exemplo, mas vocês vão fazer com o nome de vocês, aqui. E vai para a data do início do relacionamento de vocês. Nesses quatro pilares, aqui são os mais importantes para um relacionamento tranquilo, equilibrado. A saúde do relacionamento, você, as suas atitudes dentro do relacionamento, qual que é o propósito desse relacionamento para você. E as finanças, que não é menos importante. Ao você entrar no relacionamento, deve ser tratado sobre finanças, sim. Quem paga o quê? Como vai ser dividido? De uma forma que dê certo para os dois, da forma que o casal desejar. É os quatro pilares mais importantes para ser tratado dentro do relacionamento. Feito isso, você vai direcioná-los, como eu fiz aqui com setas. E você vai trabalhar em cima disso. Com calma, ouvindo a música tema do casal, mentaliza tudo o que você deseja. E outro detalhe, não pode usar a palavra não. Se você colocar a palavra não aqui, você estará negativando, porque o universo entende ao contrário. Então, você não pode pôr aqui, eu não vou mais brigar. Um exemplo, você não vai pôr assim, porque aí vai entender como sim, eu vou brigar. Então, você coloca assim, em vez de escrever não vou brigar, você coloca assim, evitarei brigas. Entendeu? Você vai modificar aí e tirar a palavra não, para não negativar esse mapa que vai ser muito positivo, tá? O mapa vocês podem enfeitar aqui da forma que vocês quiserem. Pode usar do tamanho que vocês quiserem. Aqui, você vai começar você. Você vai agir como dentro do relacionamento? O que você vai fazer para melhorar? Tudo em torno de vocês, tá? Todos esses detalhes, esses tópicos. Você, o que você vai mudar? Você vai, no máximo aí, adicionar três itens mais importantes? Depois, você pode acrescentar coisas a mais, se você for lembrando ao longo do tempo. Porém, você deve refazer o mapa. Nunca vim daqui, pôr mais um pontinho e acrescentar. Você vai refazer tudo de novo, tá bom? Aí, você vai pôr três pontos importantes. Você. Você vai ser mais maleável. Você será mais maleável. Você não precisa de pôr você. Você vai falar, no caso, afirmando. Eu vou ser mais maleável. Um exemplo, viu? Aí, cada um tem as suas atitudes. Eu vou me atentar às datas. Vamos supor que você não se atente às datas, né? Comemorativas, e isso afeta ou deixa um pouco desanimada a outra pessoa. Você pode colocar isso. Isso é muito típico de homem, né? Atentar às datas importantes até o final do ano. E sempre especificar dias. Sempre especificar tempo pra você fazer o que você deseja. Eu vou. Eu vou, é igual coisa aqui, ó. Eu vou ser mais maleável a partir de hoje. Esse ano eu vou agir com mais tranquilidade. Você, eu vou comprar... Essa de comprar, vamos deixar pra esses outros itens. Aqui é mais você, o seu pessoal. Eu vou me dedicar mais ao relacionamento nesse ano. Enfim, você vai pôr três tópicos do seu interesse aqui que você vai fazer por essa relação. Eu vou ajudar nas tarefas. Esse ano, até o ano que vem, eu vou levar os meus filhos na escola. Exemplo. São coisas que você vai fazer pelo relacionamento. Aqui no tópico futuro, você vai adicionar aqui umas três coisas com datas, tá? Meu futuro. Eu vou me casar. Aqui, eu vou... Eu vou pedir em namoro. Pedir namoro no mês de novembro. Eu vou alugar uma casa, pode ser, entendeu? Para o casal. Tudo em torno do casal. Uma casa ano que vem. Entendeu? Isso aqui são as coisas que você planeja pro teu futuro. Eu vou ter filhos. Eu quero um bebê. Eu quero ter filhos. Ter um filho ano que vem. Ou no mesmo ano. Enfim. Você vai colocar todos esses tópicos aqui. Eu não sei se tá dando pra enxergar, né? Porque a careta é azul. Mas aqui, dê pra vocês perceberem. Eu fiz aqui e aqui eu estou fazendo o outro. No ponto das finanças, é isso. O que vocês vão comprar? Eu vou comprar um carro para o casal. Eu vou juntar dinheiro para viajar pra tal lugar. Juntar dinheiro para viajar juntos. Para, vamos por Salvador. Um exemplo, viu gente? Isso daqui é cada um. Tem a sua particularidade. Isso aqui é o que eu estou dando um exemplo aqui pra vocês. Exemplificando, né? Pra vocês. E você fez isso. Agora você terminou. Aqui, um, dois, três. Se for um objetivo só, único, grandioso do casal, coloca um. Se for dois, dois, três, até quatro, cinco. Você pode colocar. Mas não enche muito, senão vai ficar muita coisa. Então é bom você fazer por etapas. Na medida que você for realizando, você vai tirando e acrescentando. Entendeu? Na saúde, o que vocês vão fazer para a saúde do casal? Viajar juntos. Vamos jantar uma vez por semana juntos. Eu vou dar flores para ele ou ela no dia tal. Às vezes é uma coisa que você não tem o hábito, né? No dia 22, aniversário, enfim. Você vai sempre datar tudo o que você escrever. Não está dando para enxergar? Vou virar aqui. Datar as coisas e ser específico em tudo o que você planeja para o seu relacionamento. Faça isso ouvindo a música tema do casal ou ouvindo uma música que inspira o casal. Faça tudo o que você pretende fazer pelo relacionamento. Escreva tudo o que você deseja para o futuro do relacionamento, com datas e dia para isso se realizar. As finanças, como vocês vão comprar, adquirir. O que vocês vão fazer para trabalhar as finanças para ajudar no relacionamento? Eu vou pagar o gás, eu vou juntar dinheiro, eu vou alugar uma casa, comprar um carro, viajar. Saúde, o que vocês vão fazer pela saúde do relacionamento? Aqui tá, vou tirar um dia por semana para cuidar do meu relacionamento. Eu vou, por exemplo, fazer o jantar uma vez por semana para sobrar tempo para a gente ficar junto. Então, isso aqui são coisas que vocês vão fazer. Feito esse mapa, pronto. Você vai pegar ele, colar em algum lugar que você tenha acesso e veja todos os dias. Caso você não queira expor dessa forma, para outras pessoas poderem ver, você vai guardar. Fecha e guarda na carteira em qualquer lugar. Mas sempre olha, porque aqui estão os objetivos. Então, aqui você vai lembrar. Poxa, eu falei que eu ia fazer isso em tanto tempo e não fiz. Poxa, eu falei que ia fazer isso para melhorar o nosso relacionamento e eu não fiz. Aí você vai ter essa balança. Você vai estar equilibrando os seus desejos. E isso é projetar. É ter um projeto do relacionamento pelo menos há uns dois anos. Você pode projetar esse mapa. E não esquecer que você tem que fazer isso para que o seu relacionamento se mantenha ativo. É um relacionamento aquecido. É essa a dinâmica. Projete isso. Olhe todos os dias ou no máximo duas vezes por semana. Esse mapa. Vê se está indo bem. Vê se você está mudando de foco. Se você achou uma outra coisa que você quer acrescentar, refaça esse mapa. Mas sempre lembrando de todas as tarefas que você tem que fazer. E esse mapa também pode ser feito a dois, tá? Aí é só trocar a palavrinha. Eu vou colocar nós vamos ou vamos, tá? E nunca usar a palavrinha não. Para não negativar isso daqui para o universo. Porque o universo conspira a nosso favor. Então é só você saber direcionar as palavras. Poxa, entregar tudo positivamente para ele. Então faça esse mapa do relacionamento dos sonhos. E entregue para o universo cuidar do seu relacionamento. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Deixa um like para a gente. E não se esquece de dar uma voltinha aí pelo canal. Tem muita coisa aí para vocês a aquecer o relacionamento. E até o próximo vídeo.